Ebert, conta um pouquinho então pra gente do... da sua experiência com o Renal de Inverno. Beleza, não é segredo que é a segunda vez que eu tô mostrando essa AP. Literalmente a gente escolheu essa AP porque tava passando Frozen na época. Mas todo mundo elogiou, até hoje ela é uma das APs mais elogiadas da Paiso, como uma das APs que tem uma história mais normal, digamos assim, medieval, cheia de acontecimentos, não tem um livro fraco, na verdade dizem que o último livro que é o fraco. Mas a AP ainda é considerada uma das melhores. Toda a questão de brincar muito com o tema do conto de fadas, das bruxas, todo o ambiente russo que é uma coisa relativamente eslava, uma coisa relativamente rara em RPG. Então a AP é assim, muito fascinante de jogar, mestrar e de ver as histórias. Até porque Babiaga é uma figura que tá presente desde os primórdios do D&D, a casa de Babiaga é um artefato que existe no livro do mestre desde outros tempos primitivos. No livro do mestre e nos livros de artefato, geralmente. Então é uma AP que é uma coisa clássica mesmo sendo da Paiso e de Golarin e do Pathfinder. Da hora. E você começou a mestrar essa AP aqui para o grupo atual quando que foi mesmo, você lembra? Rapaz. Final de 2018. Foi. Não duvido mais na memória do Peppa. Eu me lembro que foi quando vocês deram uma pausa de Jade Regent. Aí eu queria dar uma oportunidade do Caio jogar mais um pouquinho. e aí eu peguei o espaço da pausa e aí comecei a mestrar a R&F. Eu já tinha material relativamente preparado. Só comecei a mestrar no Roll20 a partir do quarto livro. Mas eu já tinha ilustrações, já tinha textos traduzidos. Então era uma AP que eu achava fácil de mestrar. E aí eu queria dar uma oportunidade. Então tá pronto para começar a recapitular essa história aqui? Beleza. Mas vocês se lembram como foi a preparação do... Você mesmo, né? Que você entrou depois. Às vezes os outros se lembram quando ele começou a jogar, como foi a preparação dos personagens. Se lembram o que eu fiz para vocês, para vocês entrarem no clima? Sim, sim. E o que foi? Você colocou um link lá no YouTube para a gente ver... Parece que... Alguma coisa da... Sobre o conto. Um conto. É, sobre o conto. Não, foi um conto. Um conto. Rússio, eu acho. Um conto da Vazilista e um negócio... Na verdade era um conto da Baba Yaga em si, não era? Porque contava sobre tipo a boneca e tal, da criança que foi lá e acabou descobrindo a Cabanjo Baba Yaga. Aí aconteceu alguma coisa que tipo acho que prendeu ela lá, alguma coisa assim. Por causa que ela fugiu. Também tinha um negócio da madrasta. Ai, tentar lembrar é complicado. É, é um conto... É... É um conto russo, eu achei. Um conto russo... Não se lembro se era português de Portugal. Ou se era... Mas apresentava os cavaleiros. Aparecia os cavaleiros na história. Aparecia a casa de Baba Yaga. E... Acho que era Vazil... Vaziliza. Isso. Isso aí. E tinha... Aí... Botei pra vocês entrarem no clima. Que é... 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 Não, agora não. Não sei se eu vou achar essa história agora rapidinho. Depois a gente bota o link, né? É, depois a gente bota o link. Qualquer coisa a gente bota na descrição do... quando for lançar Sim Ebert, você tem que me pedir pra passar os slides, beleza? Beleza, pode passar Passei Ah, eu esqueci até de tirar esse parte 1 é porque, como eu tô assistindo no Twitch aí tem que esperar mudar no Twitch no Twitch não mudou Era uma vez um ensolarado vilarejo de Heldr em Italdor Pode passar Que delay, hein? É, foi isso que eu pensei Um estranho vento gélido no verão anunciava que eventos terríveis estavam prestes a acontecer Guarda ferido, chega a Heldrin Manobre havia sido sequestrada Eu sempre quis que tivesse uma ilustração de Lady Argente era limpa, né? Porque aí ela tá no meio do sequestro e fica parecendo que ela fez Ela era meio porquinho E aí temos os nossos personagens iniciais Aila A Bárbara dos Popoki E aí, Spopoki E aí, Spopoki Escreva aí Nola, personagem do Kyle Mas se o Spopoki não tá aqui pra isso Você vai ter que descrever aqui A gente abre o personagem de Spopoki E ele não tem o direito de reclamar O personagem de Spopoki O personagem de Spopoki é uma Bárbara que gosta de gatinhos, coisas rosas Ela abraça todos os animais que... O personagem do Spopoki A Aila é a irmã do personagem do Wagner É uma Bárbara e uma Druida Ela é uma Bárbara invulnerável O arquétipo que Spopoki sempre esquecia no começo que ela é invulnerável Acho que ele ainda esquece de vez em quando No começo eu também não acertava um ataque E aí, a Bárbara extremamente curta e grossa Ela está sempre querendo resolver as coisas rapidamente E agora eu não me lembro qual foi o gancho de vocês dois Vocês tinham ido na cidade investigar alguma coisa Vocês ficaram sabendo do... Wagner, você que tinha um histórico Sim, sim Eu posso ler meu histórico aqui que eu criei Quer dizer Que acabou ficando legal, né? Só que O meu histórico ele fala mais só da minha personagem Eu não... Já falei o suficiente desse Spopoki O que importa mais é que a irmã da Vala E aí, o que eu leio aqui sobre os meus pais é a mesma coisa que a dele Só que a gente acabou se se separando na infância Aí ela seguiu meio que o destino dela E a gente mantinha um certo contato Pelo menos se falava uma vez ao ano Mas... Muito pouco, né? Mas não se falava, né? Porque a gente queria Não queria, não É a dificuldade mesmo de manter o contato Ela está dizendo que era a guarda de Helden E aí ela foi enviada junto para tomar conta de vocês que ela era a única pessoa membro da guarda da cidade que estava no grupo Uhum Tinha o Nola que era o clérigo do Caio que era o clérigo da Malhação Do... Como era? É... Eu sempre reclamo que o jogador não lembra o nome dos deuses mas agora eu esqueci o nome do deus dele Aquele deus dos esportes de Golara É que só vem na cabeça a imagem do Paulo Cintura que eu ficava voltando Eu também não decoro esses nomes não, viu? Eu também não Foi um personagem que foi embora rápido e a gente não se lembra mais Eles colocaram o que tá ligando o Kurgess É, Kurgess Isso! Era a palavra que ele falava para soltar canalizar energia positiva Era um clérigo que era mais bardo Sim, é um angelista É E aí tem o Nauvash que é o personagem do Peppa Fala aí do Nauvash Ele parece mais que foi saído de Mortal Kombat Essa imagem me lembra muito Mortal Kombat É do Skyrim Online É do Skyrim Online ou não? É do Skyrim Online ou não? É do Skyrim Online ou não? Sim, sim É da onde, você imagina? É do Skyrim Online É do Skyrim Online É do Skyrim Online É sério? Parece muito um elfo de Warhammer Fantasy isso aí Um Shadow Warrior Um Shadow Warrior Hum É, eu fazia parte da guarda da Lady Argentina E no início eu estava indo só atrás dela Mas aí coisas aconteceram e formamos esse grupo Unido Mas você Qual classe que é Você era Arquétipo, etc Eu sou um Slayer com um arquétipo de Sniper Basicamente eu consigo dar Sneak Attack Além dos meus 30 Feats E aí o grupo Joga a iniciativa Ele ganha E o boss morre Antes de qualquer pessoa chegar perto dele Bem isso mesmo Tipo isso A história de Novest Sempre foi misteriosa Teve um pouco da história dele Além de Lady Argentina No segundo livro Na parte que vocês vão ver Que eu inventei Não está na aventura original Mas quando chegou lá a gente vê Tem o Alder Que é o personagem do Fael Que também foi abandonado Infelizmente Ele é Ele é um Já de Uyga Que é a etnia lá de Irris E é irmão Da personagem Da Mariana Que é a Ivana Que acabou Tomando o lugar dele No grupo Embora não tenha sido essa ordem Ele era sósara Não Arcanista 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 E ia ser especializado No Fabio Z E tem mais de outro grupo E acabou Que ele saiu E a gente explica mais Os motivos Que ele saiu Quando chega nessa parte E aí Volta O Wagner Terminando a história Da Vala E Fens Fens Que a passada É mais importante No grupo A Vala É uma druida Do Ártico Ela é a irmã Mais nova Da Ayla A gente Meio que Concordou com isso Pra gente Sei lá Tentar Enriquecer um pouco Mais os personagens E Na verdade Em relação A combate Mesmo De Franco Eu acho que Realmente o Ferreira É melhor Então ela acaba Parecendo que é o pet Do Fenrir Mas Eu escolhi Esse arquétipo De druida Do Ártico Por uma coisa Meio óbvia Através do nome Do Primeiro É uma sugestão Do Players Guide E Segundo Que a gente Imagina que ia passar Por muito Muita área nevada Com gelo E tal É Eu achei Bastante oportuno E realmente Em relação a isso Eu não tenho que reclamar não Parece muitas situações Em que Ela por ser druida Do Ártico Em Terrenos nevados Ela age primeiro Ela ignora Terreno difícil Quando é neve Age primeiro Não Ela ganha mais dois Na iniciativa Ela tem a chance De agir primeiro Mas fica difícil Né Disputar a iniciativa Com o Nauveste Mas tudo bem É Mas ela ganha mais dois Na iniciativa Por estar em terreno nevado Ela ignora Ela ignora Terreno difícil Eu Tô tentando Ainda achar A identidade dela Se ela vai ser Mais invocadora Ou não De criaturas Eu ainda não Acho que a única vez Que você não ganhou a iniciativa De terreno nevado Foi lá na estufa Acho que sim É Mas eu tô gostando Bastante dessa personagem Ela tá muito legal Mas acho que tá faltando Eu conseguir me sintonizar Com ela plenamente Em relação a ela Ser mais efetiva Na parte estratégica Mas a parte do roleplay Ela é muito boa E eu vou tentar Investir um pouco mais Nisso agora Na parte do terceiro livro Eu tenho até uma pergunta O Fern vai crescer Ele vai o que? Cortou Ele cresce? Ele vai crescer pra lá? Cresce Mas Acho que ainda não é agora No sétimo nível Mas Normalmente não é no Quinto ou no sétimo? Eu acho que era Deixa eu dar um Mas eu acho que Não sei Deixa eu dar uma conferida aqui Mas vai contando aí Eu vou ver aqui Beleza E o último personagem inicial Era o que tem E o Val Que causava Inúmeras Confusões Com quase o mesmo nome Do outro personagem Né? Ah O Kitten Era o personagem inicial Né? Que Ele era um Integrante da Pathfinder Society Né? Que foi enviado pra Heldrin Pra Resolver alguns conflitos Que estavam acontecendo E Basicamente Ele era um Catfolk Só que Small E De classe Ele era Summoner Eu não lembro Se eu tinha um arquetipo Acho que eu não tinha Eu usava Acho que só o Summoner Enchant É Esqueci o nome Como que era? Não sei Isso Que era E Dolon É Acho que basicamente Era isso Que eu me lembro Assim É o personagem Mais querido Do público No começo É Rolava altas fanfics Fox Fez Vários desenhos Sério Não Mas Eu vi Gente Chipando O Kitten Com o Fenris Meu Deus Ainda vi Que eu não tava Sabendo disso Também não Yuji Oi O Warmlight No Youtube Está perguntando Se ele é de algum Anime Se o Kitten É de algum Anime Ou jogo Não Não Ele é de um Artista O nome Do artista É Ovo Peck Eu gosto Bastante De dar as Artes Dele Achei Que bizarro É Imagem Bem daora Antigamente O grupo Era dividido Entre personagens De anime E personagens De não Anime Verdade Eu tentei Alternar Aqui Propósito O Val Não era Uma cabeça Com pescoço Ele tinha Um resto Do corpo Isso é lindo Já veio me perguntar Se ele é um brontossauro Com cabeça de gato Então Foi o começo O grupo Se reuniu Na cidade de Heldre E partiu Para investigar O suposto Sequestro Da nobre Se os aventureiros Precisaram Enfrentar Uma estranha Área Invernal Cheia de perigos Na perseguição Aos agressores Vocês foram lá Acharam A caravana Atacada Não foi? E aí Descobriram Que Uma Uma floresta Estava no meio Do inverno Quando Estava verão Em Taldor E aí Vocês Enfrentaram Bandidos Fadas Criaturas Estranhas Aquelas terras Os aventureiros Resgatam Resgataram A lei de argente Algum comentário Eu queria te parabenizar Eu queria te parabenizar Pelo Alce Ventríloco Ah Eu lembrei Você merece palmas Mas aquilo Foi uma aventura Vocês vão explicar O que foi? Vamos Eu até botei O Alce E a fadinha Em cima Embora não tenha sido Essa Para tentar Lembrar Para quem não Acompanhou Durante O começo Da aventura A gente encontrou Um Alce Que veio falar Com a gente Só que A fada Que estava fazendo A voz dele Enrolou muito mal A Skio Eu não lembro Agora se era Descob Se era Disguise Então Era óbvio Que era um Alce Sendo usado Como um boneco De ventríloco E aí Todo mundo Foi para cima Da fada Só que Foi muito engraçado Ela tentando Usar o Alce Falar pelo Alce Como se fosse Ela Sabe No outro grupo Até hoje Eles estão Com plena certeza Que aquele Alce Falava Não teve um round De enganação Foram descobrindo Logo no começo Foi essa Que a gente Prendeu E Estava tentando Ameaçar Ela Para conseguir Informação E a gente Descobriu Que não dava E a gente Ameaçou Não matar Ela Não era? Foi Que era Hora Hora Rogar Sildren Que era o líder Dos bandidos Que tinha se aliado Às bruxas Aquela primeira Aquela luta Lá Na Estação Dos Rangers Da 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 Centinela Da Flecha Negra Não me lembro mais Que me lembro Que foi O primeiro combate Épico Do jogo Tinha um monte De caveira De gelo Que ficava surgindo Mais e mais De repente Abriu uma porta Aparecer mais duas Beleza Pode passar Então A verdade Enfim Foi revelada O reino de inverno Eterno De Risen A terra das bruxas Estava atacando Seu portal Não fosse fechado Toda a tal dor Entraria no inverno Sem fim Tá, agora me explica Essa imagem aí Dessa pessoa Enfiada na neve Ah, foi o primeiro Que eu tinha discutido Da 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 Campanha Essa Não se lembra Não Que Era Um corpo Enfiado na neve Estava cheio De Tesouro Eu não lembro Porque eu não Tava lá É É É que não tinha Aí foram A segunda metade Da 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 primeira parte Que É Não tem uma boa imagem Do boneco de neve Mas aí tem os elementais Do gelo Tem a A mei-orque Que ajuda vocês E toda aquela cena De terror lá Da Da casa Com a boneca Que Vocês Venderam O olho Da O olho Do espelho Né É Que depois Você descobriu Que era Filha de Nádia Não A pedra A gente nunca Vendeu Porque eu esqueci De colocar No look Só por isso A gente teria Cometido Uma atrocidade Imensa Não fosse O meu Esquecimento Detalhes Ou a falta De atenção A eles Né Terríveis Inimigos Foram vencidos O portal Era guardado Por um troll Chamado Teb E todo mundo Achava que era Ted Mas após O época Do combate Os heróis Encontraram Seu objetivo Aí Qual que é a história Da Doninha Gigante A Doninha Gigante Foi um Do Dos Dos Bosses Porque era Um rumor De Da De Heldon Que Tinha Visto Essa Doninha Gigante Que ela tinha Passado pelo portal E eu me lembro Que você Lá para muito Dessa Doninha Quando você Lotar Tinha que Botá-la aí Até porque Ela justaça Massa A Doninha Gigante Sabe o corpo Que estava enterrado Max? Sei Tinha duas Proestas de Animal Bane Porque estava Caçando essa Doninha Era um caçador Que Tinha Descoberto A Doninha Ele que até Deixou rumor Lá na Vila de Heldon E aí Ele ficou Obcecado Por caçar Ela Porque tinha Mordido Ele Aí ele foi Até as últimas Com ela E morreu Mereceu A Doninha Tinha Tinha um Droida No grupo Nem para dar Um Charming Animal Nela Verdade Eu acho que Eu tentei Na época Se é uma coisa Que Valor não estava Preocupado É com vocês Matando a vida Animal De qualquer lugar Que vocês foram Mas no caso Ela era uma espécie Intrusa Ela era de outro Sistema Então ela estava Ameaçando Esse Aí era até Com razão De matar ela Vai prejudicar O ecossistema No local Hum O Teb Inclusive Foi uma das Razões Para a gente ter Trazido um monte De fogo E alquimista No meio No meio Do Enquanto a gente Estava na cabana Se eu não estou Enganado A gente descobriu Da existência dele E aí voltou Uma galera Para Vila Com a lei De Argentina E voltou Depois para a gente E ele foi De alquimista Para a gente Atacar Na fuça dele A falsa Ou verdadeira Lei de Argentina De Schindiger Nós nunca Saberemos Eis que Do portal Surge O moribundo Cavaleiro Negro Um dos três Arautas De Babiaga Babiaga Desapareceu Ele disse Agora Em Alvana Quer tomar Toda Golaram Seu domínio Congelado Minha vida Se esvai Vocês têm Que resgatar Babiaga Para que ela Desfaça Encanto De Elvana Eu lhes darei O poder Do cavaleiro Negro Com ele Vocês poderão Entrar na cabana De Babiaga Encontrar as pistas Que ela deixou Elvana Correntou a cabana Numa praça De sua capital Trono branco Como símbolo Da vitória Sobre sua mãe Conclui Cavaleiro Antes de morrer E aí Essas ilustrações São das chaves Que você não tinha visto Aí eu botei Porque essas Ilustrações Não tem na aventura Elas tem no deck Que eu comprei Do deck de itens Da aventura E aí eu tirei uma foto Das cartas E botei aí Cara Eles podiam ter Esses decks Em pdf Não é Por isso que a ilustração Tá assim Com essa imagem Porque isso aí Foi foto Tá E aí O que que matou Cavaleiro Negro Ele já chegou Moribundo É Já chegou Meio ruim Já Tá Existia um clérigo É Foi a A flecha de ouro No coração dele Que foi afundando E ele morreu Igual A Da história Beleza A morte do protagonismo Então Se a menos A gente tivesse conseguido Subir as 12 Casas de ouro Mas pois é Ele deu pra gente O manto do Cavaleiro Negro Que dá mais dois atributos Desde sua conquista Há mais de mil anos Babi Oga Retorna a Erisen De 100 em 100 anos Ela depõe A rainha anterior E traz outra filha E a coloca no seu lugar Era a hora Do fim do governo De Elvana Mas Babiaga Não apareceu Que aí Você É Meio que É É É Um detalhe da história Que só ficou óbvio Nessa hora Que é o momento Da grande revelação Do plot Da Adventure Path Os aventureiros O Caio O Caio tava pra sair Aí me convidaram Pra jogar no lugar E eu perguntei Um alquimista Um alquimista Ou um É Como é que é o nome Dos dobrador lá Um kineticista De cura Não lembro porque Que eu fiz alquimista Então E Meu personagem O Harlock Ele vem lá Dos reinos do sul De Alkenstar Ele é Formado Ele é formado Ele é o único personagem Meu que deve ter um diploma Então Ele é formado Em filosofia E alquimia Então O Alkenstar É Uma cidade Que fica Entre Dois reinos Que Acho que um reino É comandado por um lich O outro É cheio de mago E no meio Da história Entre eles Tem uma zona De magia Onde magia Não funciona mais Depois de tanta Guerra de magia Eu não sei O que eu tava fazendo Então no norte Então Aí depois de me explicarem O que que o grupo tinha O que que não tinha Ah beleza Tá aqui Então E Eu tava indo Tava acompanhando A Nádia Pra ser O novo O curandeiro Porque meu personagem Tava viajando por aí Oferecendo os serviços dele Como Médico Não como clérigo Médico Porque Irris é um reino Com natureza Poucos clérigos Então É Apesar de Tecnicamente As bruxas Poderem curar Então Alquimia Mista É mais fácil De circular Por lá Do que Clérigos Então Por isso Que eu Assinei Que você Estaria lá Por esse motivo Só que aí Como o Kaia Precisou sair É Efetivamente Eu acho Que O personagem O Nola Só ficou com NPC A partir daí E o Harrock Entrou com o NPC Ele não Tava nem com Manto da Bruxa Ele só vai ter Manto da Bruxa Lá no final do livro Nem me explicar A parada Até terminar O primeiro livro E aí O grupo Se une Com Nádia E chegam Até a cidade Waldzweig Nádia Leva Os leva Ao vilarejo Waldzweig Onde o grupo Aprende muito Sobre as cruidades Perpetradas Em Izen E aí Waldzweig É uma cidade Estranhamente Parecida Com Heldren Quase Uma imagem Um espelho Deformado De Heldren Como vocês Se sentiram Quando descobriram Isso Cara Surpreso Eu olhei Aquilo Eu falei Peraí Eu lembrava Na época Da Da Heldren Eu comparei Isso daí Fiquei Ué Sabe Tipo Por um momento Não tem como Explicar É Porque Vocês passam Tão corrido Por Heldren Por Waldzweig Até os NPCs São parecidos A posição O mapa Da cidade A posição Das casas Quem mora Onde E aí Tem Até isso Passou Desapercebido Mas tem dois Gnomos Que são carpinteiros Um em cada cidade Eles são irmãos Eles se perderam Há muito tempo São irmãos gêmeos E é um plot Que fica perdido Na campanha Porque ninguém Para conversar Com os carpinteiros Eu só sei Que eu cheguei Eu estava indo Para a cidade Com uns cachorros Lá A gente estava Indo de Trenó Eu lembro Trenó Ser atacado Por Corvos É Por corvos E Sei lá Não foi assim Uma recepção Muito acalorada Na cidade A gente teve que Meio que Estar meio escondido Acho que Nessa cidade Esse é o tema Da próxima slide Mesmo oprimidos Muitos camponeses Tentam sobreviver Tentando expulsar Os forasteiros De sua cidade Para que as bruxas Os deixem em paz A guarda da torre É chamada E tenta capturar Tarnádia Mas ela é salva Pelos heróis Harlock Assume o lugar De Nola Como cavaleiro negro É Você só assume Mesmo no final Mas aí Nola Sai com O NPC É Porque tem Uma Tem uma capela Na cidade Não tem? É Uma capela Que o clérigo Foi morto É Qual que era o deus E por que Que ele morreu Mesmo? Acho que Nem aparece Diz que ele morreu Deve ser de farasma E morreu Porque discute Com as bruxas É Aí rolou Toda uma treta No bar De É Ou alguém Castando É Alguém Castando magia Aqui É É Um chazinho Um chazinho batizado É Um chazinho batizado Que se for por aqui Caiu na hipnose Uhum E aí E esse sátiro aí Essa sátiro Era uma barda Não era? Era uma barda Ela apareceu antes Na verdade Apareceu no caminho Mas A ilustração Só conseguia encaixar aí E ela aparece de novo Na torre Ela era Secretamente Depois descobriram Que ela era Uma das espiãs De Nausena Pra tentar localizar O Cavaleiro Negro E aí ela cruza Com vocês E vocês Conseguiram É Não É Chamar a atenção E ao mesmo tempo Vocês não descobriram Que ela Não quiseram matar Ou qualquer coisa assim Ela foi embora Vocês encontram com ela Só depois na tela Eu acho que o pessoal Estava evitando Chamar muita atenção Pra que não soubessem Que eles sabiam Alguma coisa Do Cavaleiro Negro É Nem você Tá vendo Vou engane primeiro O aliado Pra depois enganar O inimigo Já dizia Jirai A mesma torre Das bruxas Que criava o portal Que levava o inverno A tal dor Era onde a filha De Nadia Estava presa O grupo Se ali é Nadia Para atacar a torre Em troca de ajuda Para invadir Trono Branco E aí Vocês foram parar Na torre De Nausena Que era a governante Da região Da cidade De Waldis Mas antes Da gente ir pra torre A gente foi atacado Pelos guardas Dela Não foi? Foi Que foi a parte anterior Que vocês precisaram Resgatar A Nadia Vocês conseguiram Os uniformes Dos guardas E você ficou Até quase No meio Do outro livro A primeira armadura Que me apareceu? Aí foi Aí foi questão Da gente invadir A torre Lutar contra Uma caralhada De Nossa Eu lembro Que foi engraçado Invadir a torre Foi Foi Eu acho Que vocês entraram Meio disfarçados Meio Na maciota E conseguiam Enganar A maioria dos guardas E descobriram lá Os teleportes Que a torre Não tinha nem Escada no elevador Você tinha Teleportado de um em um E aí Era A complicação Porque uma pessoa Ia chegar sozinha No andar E geralmente Já encontrava Alguma coisa Era complicado E aí foi A primeira Grande dúzia Da Da campanha Vocês enfrentaram Vários Apesar de você não Não ser uma dúzia Muito grande Vocês enfrentaram O chefe de ala Enganaram o inimigo Fizeram Encantaram o NPC Fizeram Arrebentaram Nessa torre A gente ficou Várias ações Até que finalmente Derrotaram Dentro da torre E as bruxas Guardavam seus Mais terríveis Protetores Entre soldados Dedicados E fatos malignos Experimentos bizarros Um a um Foram caindo Frente a espada E magia dos aventureiros E aí foi O Radosek Que tinha o bode Ele era Ele era um bruxo Com bode Cara acho que é a primeira Vez que eu vejo um bode De animal De Familiar Eu preciso de uma Lhama Familiar Qualquer jogo desses Pode passar aí Até botei o bode Eu acho Porque o bode Tá na outra Cara eu também Eu acho que quem tomou O ataque desse bode Fui eu Inclusive Se eu não me engano Ele tentou me derrubar Vocês chegaram a lutar Com o dragão de gelo A estátua Tinha uma estátua De dragão de gelo É Foi Mas acho que a gente Não lutou contra ela não Após muitos combates O grupo vende As forças Vence as bolsas As bruxas E conseguem fechar o portal Mas agora Preso em riso E os aventureiros Precisam evitar As forças da rainha Até recuperarem A cabana de babiar Calma Mas peraí No meio No meio dessa história inteira Dentro da Da torre Teve A lei de agência Exatamente Que depois Você já teria resgatado A lei de agência Em Ainda Do outro lado do portal Você encontraram Outra lei de agência Presa na torre E aí Ela desconversou Desconversou E depois de um tempo Ela sumiu E aí Vocês Chega E vocês acharam Um livro Lá na torre Na verdade A gente falou Para ela ficar Dentro do que Parecia ser A cela Onde ela estava E aí Quando a gente Voltou Para pegar ela Ela tinha sumido Exatamente Vocês encontraram Vários livros Falando sobre ela Se alguém tivesse Estudado Para personificar Ela E aí Ficar na dúvida Qual verdadeira Lei de agência O que aconteceu Com a segunda Lei de agência O que aconteceu Com a primeira Lei de agência Eu sei que Como eu não estava Nessa parte Não era problema meu E fazia E tipo Eu ia descobrindo As coisas Conforme elas iam Acontecendo Porque ninguém Me contou nada Só falou Tem uma bruxa Ela roubou A menina Da mulher Vamos lá Resgatar Tá ok né Vamos Heroísmo Hooray É Que era um plano Do Dizem Para substituir Os nobres Da nação Que eles estavam Invadindo Para Atrapalhar As forças De defesa E eles puderem Estar mais fácil E aí Foi o final Do primeiro livro Que terminou E ainda Teve um epílogo Onde vocês Foram na sala De tesouro da torre Conseguiram Amaldiçoar O lobo Do Ah é Teve isso Verdade Vocês acharam O anel mágico E aí resolveram Dar o anel E aí pulou Quem foi que fez isso Não fui eu Foi a irmã Da Foi a irmã Da druida Foi esse Pofoquei Era para ser O anel De regeneração Né Aham Você botou O anel De brinco No lobo E eu Malignamente Até fui eu Que disse Assim Ah Bota de brinco É Coitado E No meio Dessa história O O Peppa Tomou Um O personagem Do Peppa Tomou Uma magia Não foi Que ficou Com Stow Curse Sim Stow Curse Ficou com Menos 6 Em o que Força Constituição Constituição Era uma Armadilha Mágica Que eu não Consegui Desarmar É Ficou Parecendo O Vader Um tempão É Porque era Como a torre Não era dele Era da Da Nausena Que você Só falou Lutar Depois Aí Ela Tinha deixado Armadilha No nível Dela Que é Você só Lutar Coral No No Final Do Segundo Livro Não é Cara Até aqui Alguém Chegou a Cair Em combate Eu Acho Que não Eu acho Que só Quase Eu É Eu acho Que O Fênis Acho que Uma vez Levou um Crítico Que ele Caiu Da Troll Lá Que tava Na Borda Eu acho Na frente Da torre Então Porque Tipo Pra uma aventura Relaxamento Difícil E pra Uma Rolagem Muito Ruim Que a gente Tem nessa aventura Tipo Essa aventura Que o Pior Rolo Dado De todas As que eu Joguei É porque O mundo caiu O mundo caiu Sabe A única Único motivo Que a gente Não caiu Foi que Deu pra Quitar A galera Sabe Sai Correndo Um pouquinho Peppa 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 Quando você Atira Atira Num Bicho Árvore Você Regenera Ele Boa Pergunta Teve aquela armadilha Logo no começo Uma das primeiras Logo Na primeira Sessão Ainda Que você Levou um dano Absurdo Teve E não Foi nem Só Foi nem Só Eu Foi eu Mas Quem Tava Do lado Foi uma Armadilha Que quase Matou Todo mundo Você Sentiu Muita Dificuldade Logo No começo Aqueles Tatéus Wirmes Que Tava Na Neve Fofa E Cada Um Só Conseguia Mexer Um Quadrado A Cada Rodada Sim Pois É Cara Terreno Difícil É Uma Coisa Que Eu Acho Que Não Explorado Sempre Na Primeira É Uma Mecânica Que Pode Acabar Com Pode Acabar Com Muito Jogo Pode Acabar Com Muito Combate E Aí É Um Terreno Extra Difícil Duplamente Difícil Porque São Quatro Quadrados É Pra Mover Um Quadrado É Então O Warriors A Que Tá Perguntando Se Tinha Um Necromante Tinha Necromante Não Não Você Tem Certeza Que Não Tinha Falando Do Maluco Que Do Maluco Cheio Das Caveiras Lá Que Maluco Cheio Das Caveiras Aquele Que A gente Tinha Na Cabana É O Cara Da Cabana É Que Tinha Um Monte De Caveira De Gelo Lá Com Ele E Ele Também Foi Um Que Quase Matou A Gente Eu Não Sofri Muito Nesse Combate Porque Eu Tava No Fundo Só Atirando Nas Caveiras Mas O Pessoal Que Tava Na Frente Ele Era Clérigo Um Clérigo Necromante Mas Ele Tinha Tinha Esse Poder Não é Então Então Eu Lembro Que Depois Que A gente Terminou E Tava Planejando Sair De O Aldisby O Pessoal Resolveu Me Contar Qual Que Era O Problema Inteiro E Me Falar Para O Meu Personagem A História Do Cavaleiro Negro E Eu Pediram Minha Ajuda E Eu Aceitei Pegar O Manto Do Personagem Do Caio Para Poder Seguir E O Caio Ficaria Como Clérigo Da Vila E Ele Abriu Uma Academia E Aí Foi Quando Também O Yuji Anunciou Que Ia Sair E Logo No Começo Do Segundo Livro Vai Chegar A Outra Personagem Guiados Por Nadia Os Aventureiros Atravessam As Terres De Isen Em Direção A Distante Cidade De Trono Branco E Não Foi Essa Rota Que Vocês Fizeram Essa Rota É Da Aventura Vocês Fizeram Desvio Inclusive Tem Um mapa Que A gente Tá Usando Que É Traduzido Para Alguém Do É Foi Gustavo Malek Que Fez Só Que Se Eu Botasse Ele Nessa Nesse Espaço Não Iia Ficar Ilegível Para Ver Aí Eu Botei Esse Que É Maior E É Mais Simples De Localizar Se 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 Foram Para A Cidade Lodovne Que Não Tá Nesse Mapa Seria Ao Norte Dessa Dessa Floresta Assim Em vez De Subir Do A Para O B Ele Fosse Um Pouquinho Mais Para Frente E Depois Fosse Para B É Por que Que A gente Foi Assim A gente Vazou Com A Nádia E Os Filhos Dela Né Exatamente Isso Depois Das Pessoas Contarem O que Aconteceu Com A Filha Da Nádia Exatamente O Único Personagem Que Ficou Em Wadsby Foi O Nola É Eu Acho Que A gente É Passar Em Elspren Antes Porque A Nádia Conheceu Alguém Lá Né Exatamente Só Que Vocês Lute E O Wadsby Era Muito Pequeno Não Só Pequeno Mas Pegava Mal Vender Os Os Itens A gente Achou Que As Pessoas Não iam Querer Comprar O Lute Dos Guardas Da Na Ozena É Se Você Enfiesse A Porrada Na Na PM Você Vendeu Os Coletes Do Lado Da Negacia É Pega Mal Aí Chegando Na Cidade Acho Que Um Pouquinho Antes Da A gente Chegar Na Cidade A gente Encontra Com Uma Patrulha Então Porque Parece Que Estão Tipo Ainda Tem Muita Gente Seguindo Começam A Seguir Os Nossos Movimentos Tentando Despistar Se Deixam Aldsby Rumo A Ludovine Mas São Alcançados Por Guardas Liderados Pela Irmã De Ashton Ivana Que Imediatamente Executa Os Proprios Guardas E As Dos Heróis Contra O Urso Da Patrulha Ashton Desconfia Das Intenções De Ivana Mas Mesmo Assim Um Grupo Aceita Em Fazer A Elsa De Frozen Então Ela Foi Caton Akineticista Do Gelo E Desde Então Ela Tem Xingado A Classe Funciona Mas Ela Xinga Ou Se Xinga Mas Ela Derrotou Sozinha Vários Inimigos Que Era Bem Difícil E É Falando A Ivana É Uma Kineticista Do Gelo Ela Fez O Personagem Ela Queria Fazer Um Personagem Envolvida Com As Bruxas Basicamente Ela Entrou Como Irmã Do Aston Depois Que Foi Até Descobrir Qual A História Do Aston Saber O Que Ela Estava Se Metendo E É Já Entrou Arrebentando E O Grupo Acabou Ficando Mais Do Lado Dela Do 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 Aston E Aston Era Toda Bonzinha E Ela Toda Mazinha E Aí Logo Depois Em Seguida Foi Ela Entrou Pra Ficar No Lugar Do Do Yuzi E Na Outra Sessão E Já Estava De Volta Aí Só Que A Ivana Já Tinha Entrado E E E Ficou No Banco De Reserva E Foi A Parte Que Eu Criei Uma A Aventura Própria Na Cidade Mercante De Ludovine Que Tem Descobro Que Precisa Retornar Absalom A Pedido As Sociedades Bravadoras E Transfere Seu Monte Cavaleiro Negro Para Encontra Mercado Negro De Ludovine Na Esperança De Encontrar Formas De Combater A Maldição Das Bruxas Lá Ele Conhece Zelenia Uma Estriga Que Trocará Os Itens Que Na Veste Precisa Por Ervas Aras Do Estoque Pessoal Da Baronesa De Ludovine Ao Mesmo Tempo Os Heróis Acabam Investigando Incêndios Misteriosos Estavam Correndo Na Cidade Aí Foi O Segundo Pequeno Foi Segundo Pequeno Passado Meu Revelado Minha Mãe Era Uma Contra Banguista Vale Lembrar Que Foi Aí Que A gente Parou De Transmitir Gente Exatamente Aqui A gente Parou De Streamar Aí E Aí O Fael Saiu Do Grupo Aí É O Asta A gente Ficou De NPC Pode Falar E Eu Não Tinha Eu Não Tava Com As Coisa Pronta Para Transmitir Daqui De Casa Ainda Então A gente Ficou Nessa Do Transmit Não Transmite Vai De Qualquer Jeito Não Vai A gente Decidiu Só Continuar O Jogo E Fazer E Dar Pausa Na Transmissão É A gente Até Combinou De Fazer Um Resumo Depois Só que Foi Alongando Foi Alongando Foi A época Que O Paulo Magos Foi A época Que Eles Mudaram Para Para Manaus É Então Ele O Caio Tava Saindo Porque Ele Ele Tava Para Se mudar Para Manaus Porque Ele Tava Para Terminar O Doutorado Terminando Doutorado E Chamaram Ele Para Trabalhar Lá Em Manaus Então E Isso Foi Assim Bem No Isso foi Final do Ano Passado Não Né Isso foi Final do Ano Retrasado É Retrasado Isso foi Final do Ano Retrasado Aí O E Tipo Assim Eles Acho Que O Caio Mudou O Caio Foi Primeiro Para Manaus Começou A Trabalhar Lá E O Fael Ia Em seguida E Eles tinham Que levar Os dois Gatos Deles E Tipo Entre Conseguir Tipo Conseguir Fazer Toda Essa Mudança E Fora Outras Coisas Que Aconteceram Aqui Na Cidade Eles Não tinham Equipamento Lá Para Transmitir É A Internet Lá Também Tipo Eles Ficaram Um Tempão Num Hotel Primeiro Qualquer Coisa Assim Então E Foi Aí Que A Gente Teve Uma Pausa Grande Do Keepers Por Causa Disso Também Então Wagner É Você Nem Sou Eu Cara Não Vou Nem Te Dar Parabéns Obrigadão Obrigado Valeu Valeu E Aí Então Tipo Ficou Esses Caram Super Ocupados Com Isso Tipo Foi Até O Peppa Que Foi Levar Eles Em São Paulo E Tipo Foi Viagem Foi Mais Estressante Que Os Gatos Eram Novos Também Etc Então E A gente Tava lá Acompanhando Minuto A minuto Para saber Se eles Chegavam Bem Em Manaus Que Era 4 horas De voo De São Paulo Para Manaus Etc A gente Mais Preocupado Com os Gatos Do que Com Eles Então E Eu Lembro Que a gente Teve Uma Corrida Assim Para Que Estava Tendo Problema Para Achar Hotel Em São Paulo Para Eles Ficarem Porque O Voo Deles Era Num Horário Muito Bizarro Não Era Peppa Era 11 Da Manhã Se Não Estou Enganado Não Era Antes Acho Que Era 9 Da Manhã Não Era Ah Não Lembro Eu Só Lembro Que Tiveram Que Saí De São Carlos De Madrugada E Isso Porque O Caio Estava Em Manaus Ele Veio para Ele Voltou Para São Carlos Para Pegar As Coisas Aprontar Os Gatos Levar Tudo Para Manaus Então Tipo Não Tinha Como Continuar Isso Como Continuar A Transmissão Desse Jeito Então Aí A gente Parou Nesse Momento Só De Transmitir Mas O Jogo Continuou É Tanto É Que De vez Em Quando A gente Gravava De vez Em Quando A gente Não Gravava E Aí A gente Disse Assim Faz Assim Quando A gente Termina O Livro 2 A gente Volta Transmitir Faz O Resumo Só que Acabou Demorando Muito Para Acabar O Livro 2 A gente Acabou O Livro 2 Semana Passada É Pois É Porque Esse Livro 2 Ele Rinde Que É Uma Beleza Porque Acontece Muita Coisa A gente Fez Esse Desvio em Lodovine Que Acho Que Foram As Três Sessões Também Não Foi Cara Se Não Foi Mais É As Três Ou Quatro Apesar De Eu Chutaria Quatro Ou Cinco Que Teve Vocês Foram Ver Chegar Os Incêndios Acharam A Velha Que Ficava Reclamando Ivana Ficava Ligando Com A Velha Aí Descobrir Esse Povo De Cadira Aí Foram Conversar Com Ele E Aí Foram Se Preparar Para Invasão E A Preparação Invasão Se Ficaram Ah Deixa Fazer Não Coisa Ah Deixa Eu Treinar Não Sei Que Deixa Eu Fazer Não Sei Que Aí A Invasão Também Demorou Que A Gente Entrou Lá No Lugar Enfrentamos Ogro Aí Tinha Aquele Bando De Elemental Do Vapor É Um Combate Com Beleza As histórias Se misturam Quando o grupo Conhece O príncipe Mercante Cadeirano Aliababa Super Criativo Esse nome E seus aliados Estavam querendo Se vingar Da baronesa E seu próximo Alvo do incêndio Seria o moinho Onde ficava Estufa Secreta O grupo Corre Quanto tempo Para pegar As ervas Correram Bastante Quanto tempo Nem sabe Passaram O último segundo Enfrentaram Ogros Escravos E Elementais De Vapor Lá Conhecem Uma estranha Criatura Planta Que cuidava Do jardim E a Resgatam Do incêndio Com seus objetivos Concluídos Mas agora Novamente Perseguidos O grupo Reencontra Nádia E seus filhos Ficaram Esquecidos Numa Taverna E partem Rumo Ao velarejo De Elspin Como essa parte Não tem na aventura O que vocês acharam Do incêndio Foi na época Que o Rovinch Começou a Liberar mais Os gifs animados E aí eu botei O incêndio O fogo Pegando fogo E travou O computador De todo mundo Trazou O computador De todo mundo Eu gostei bastante Ebert Ah, eu achei bem da hora Eu acho que foi uma boa edição Pra campanha Também tinha legal Cara, eu achei tão boa A edição Que eu achava que fazia A parte do livro Eu também Valeu, valeu Porque, tipo Se fosse só a viagem Até Trono Branco Cara Seria bem Acho que seria Meio mé, sabe A edição dessa história inteira Porque a gente precisava Tipo A gente precisava Sair pra algum lugar A gente teve problemas Saindo de Ludovine Também Que O A gente não conseguia Mais produzir comida A nossa comida Tava indo pro brejo Não Foi aquela Vocês encontraram Os gremlins Que destruíram a comida De vocês E amaldiçoaram A vala Pra que ela não pudesse Mais produzir comida Então Então Tipo Essa Essa parte Fazia A parte do livro Ou você botou também Não Essa Essa Fazia Então Tipo Então essa Parar Antes Porque a gente Ainda não sabia Nem se a gente Tipo Nádia não ia deixar Os filhos lá pra trás Aí a gente tinha que andar Com os moleques Ela ainda Perdeu um filho No meio do caminho Ainda perdeu um filho No meio do caminho Que a gente teve que achar De novo No caminho O grupo Para numa cabana Solitária Na floresta E conhece Silgia 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 Uma mulher Cujo marido Havia sido morto Por um monstro Numa caverna Ao investigar O grupo Descobre o musgo Do subterrâneo Que dominava as criaturas E que o monstro Era o próprio marido De Silgia Finigart O grupo O salva E destrói o musgo Ao retornar A cabana Ele é uma viajante Que era irmã Do Finigart E eu não me lembrava Não botei no resumo Chamada Aizara Que também buscava Vingança Contra as bruxas E acaba recebendo Um manto de cavaleiro De astra Que decidiu Continuar sua luta Longe da irmã E é uma personagem De novo do Yuji Aí eu volto Como uma humana Magos Que Basicamente Se junta Com o grupo Ao ver Que eles também Basicamente Estavam contra as bruxas Ela participava De uma rebelião De rebeldes Contra as bruxas Então ela Viu uma oportunidade E acabou se juntando Agora explique Como você Saiu Entrou E voltou Com outra personagem E por que Aizara É diferente de Kito Como assim Por que você resolveu Trocar de personagem Ah Porque eu achei Que o final Do Kito Que Na última Stream Achei Muito bom Para ser Do nada Tipo Era lá Me falso Sabe Simplesmente Voltar Então Tipo Falei Ah Então pode deixar Que eu crie outro personagem Não tem problema Para também ter coerência Digamos assim E também Porque como O file Tinha saído Vocês estavam Sem mago No grupo Verdade Aí eu entrei Como mago É a criadora De itens mágicos O oficial Do grupo Depois da entrada Do file Que ainda não Fez um item É Mas porque A gente não Teve tempo Eu falei Essa campanha É meio Complicada Em relação A tempo De item Tipo assim Se o grupo Resolver Botar o pé Não Ele vai passar Um mês Aqui Tudo bem A aventura Prevê Que de vez em quando Vai acontecer isso Mas pela história Nunca faz sentido Assim Nossa E essa aventura É pobre Tipo Nessa altura Aqui A gente Nível 4 Nível 5 7 Né Não Nesse ponto Nessa altura Sim Nível 4 Então Eu acho Que as pessoas Nem arma Mais um Direito Tinha Não Não É O começo Da aventura É pobre E eu Tentando compensar Porque como vocês São 6 Eu tinha que Botar mais Tesouro Porque É Senão Ficava ainda Pior Aí eu Botei O máximo Possível De Mais Tesouro Mas Sem Também Exagerar Porque Essa aventura É feita Nesse começo Para Ser pouco Aí vocês Foram na caverna Acharam É Acho que É no próximo Ah não Era aquilo mesmo Vocês Resgataram lá O Finnegart Voltaram E seguiram Com a Isara E É o Spring Chegaram em É o Spring Que era a cidade Que a Nádia Queria chegar E o Spring Estava tomada Por fadas cruéis Que se divertiam Em atormentar Famílias inocentes E tentar Corromper Garen Um falo No filho De uma Mãe humana Chamada Mareth Os heróis Salvam Garen E derrotam Todas as fadas E acabam Custando um novo Lar para a Nádia E essas filhas Nádia então Recomenda Que os Cavaleiros Negros Procurassem Rigeir O tio De seu falecido Marido Que vivia Próximo A Trono Branco E conhecia No combate Com uma dessas Criaturas aí Eu acho Que eu fiquei Um combate Inteiro correndo Aquele Fear de WoW Que a pessoa Sai correndo Rumo ao Sol nascente Foi seis rodadas Que o River Do grupo Correndo 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 Cara Foi seis rodadas Que pareceram Duas sessões Exatamente E é um momento Que a campanha Abre para uns Aniversários Não é diferente Porque até então Vocês tinham lutado Mais com guardas De vez em quando As criaturas bizarras Mas aqui Foi um conjunto Cada criatura Com os poderes Diferentes Cada fada Tinha habilidades Bem diferentes Das outras E tal E aí Foi quando Vocês começaram A lidar Com Aniversários Mais mágicos E coisas assim É Aí Acho que é a primeira vez Que o meu personagem Começa a encontrar Com Uma dessas fadas Inclusive Tá corrompida Pelo O Cristal de Inverno Lá No coração É A chile de inverno No coração E o meu personagem Tá começando a ficar Muito puto Ele começa Meio good Na história Ele começa Bom Mas Ele começa A ficar puto Com as coisas Que vão acontecendo Aí eu acho Que eu fiz Uma vivissecção De uma dessas fadas Pra ver se eu consegui Extrair A estilha de gelo Dela Não deu certo Pois é As fadas Chegam a matar O marido Dessa Marat Vocês encontram O corpo no chão Sanguentado Aí Que vão investigar Ela Tá trancada Entre a casa Fazendo sinal Pra vocês correrem E vocês Sem entender nada E aí As fadas Atacam de surpresa Foi um Combate bem interessante Que eu fiquei correndo O tempo todo Aliás Eu vou me vingar De você Do A máscara da mamãe Dizer que foi um combate Engraçado Os combates Só são engraçados Muitos perigos Foram enfrentados Mas os heróis Tiveram a oportunidade De conhecer A extensão Dos mares Da terra Do inverno Sem fim E aí Eu faço Um grande resumo Porque aí Foram Várias sessões E vocês atravessando Isen Enfrentando Inimigos E situações Você tem alguma Memória dessa parte? Cara Vou te dizer Que eu lembro Muito pouco É A partir do templo Que vocês acham As ruínas De um templo Que Aparece um clérigo E vocês descobrem Que na verdade Esse clérigo É morto-vivo Que ele Tinha Era um clérigo Que tinham protegido Crianças Num abrigo Só que aí Eles venderam As crianças Para as forças De babeaga Para não serem mortos E aí Eles foram amaldiçoados A ficarem assombrando O templo Pela eternidade Tomaram a round Que vocês Sentiram Como se fossem As crianças No tempo Enquanto a guerra Estava chegando E E ela sendo Devorada E vocês Ficaram Se encheram de raiva E mataram Os mortos-vivos Numa velocidade Incrível Eu acho Que eu lembro Desse combate Com o troll Na ponte Mas não tenho Muita certeza Foi O combate Nos trolls Que Acho que Ninguém caiu Da ponte Mas alguém Desceu Por algum motivo Para pegar Lute Talvez Acho que foi O combate Com os guardas Com as águias Que Era um combate Com arqueiras Que ficavam Bem de longe Cara Não lembro Desse Eu faltei Em alguma sessão Não Não Tem certeza Sim Caramba E você mataram Esse lobo branco Que era o boss Que se mataram Um lobo branco Que tinha um olho De cada cor E aí Tiraram a ponte Esse eu lembro Porque eu peguei Os olhos dele Para preservar E talvez Transformar Em algum item Mágico Então Foi o mesmo combate Você devia estar Preocupado Com o lobo branco Enquanto outras pessoas Mataram os guardas Pode ser Uhum Eu sei que Eventualmente A gente chega Num Num bagulhinho De pesca Ao sul De trono branco De trono branco Não é E Por fim Chegaram Ao campo De pesca Próxima Cidade De trono branco Mas ao perguntar Para o Rinje Descobriram Que ele havia Sido capturado Por bandidos Que oprimiam Os pescadores Mais Mais Não Mas Um Um vilarejo Mais um vilarejo É salvo Pelos heróis Salvo O orca Na minha cabeça E rolando Um Um crítico E é E apaguei Então Eu só Aí Cara Eu acho que você Não morreu 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 O mesmo Por um Ou dois Pontos De dano É Essa foi a primeira Vez Que alguém Chegou Na porta Da morte Então Eu lembro Que eu tive Que sair Correndo Ah Detalhe Gente O meu Personagem Ele cura Jogando bombas De cura Então Eu tenho Que acertar As pessoas E errar Os inimigos Para curar Então É um Faz parte Do As descobertas Do Alquimista Na primeira Edição Que é soltar Bomba de cura Então Eu tenho Outras habilidades E etc Mas A principal Delas É isso E toda vez Que eu solto Uma dessas Bombas Ou eu gasto Uma magia De cura Das minhas Preparadas Ou eu gasto Uma poção De cura Eu sei Que atualmente Eu devo ter Foi um ataque De oportunidade Porque eu acho Que você tinha Me doido Parado no meio Do combate Estava caído Lá Eu lembro Que foi Tenso E aí O grupo Conseguiu Resolver As coisas Nessa aldeia Eu lembro Que foi Até duas sessões Porque Pararam Para conversar Com o pessoal Da vila Fizeram amizade E aí Foram salvar Um pescador Que estava sendo Atacado Pelos bandidos Que ele contou Sobre onde Estava escondido Onde esconderam O Ringeir Aí vocês foram Lá na casa E aí Eu lembro Que a gente Capturou O cara Que O cara Que tinha Capturado O Ringeir E a gente Entregou Ele Para o pessoal Da Da vila Julgar Não foi? Exatamente E Jair Tinha um plano Entrar disfarçados Pelos portões Do distrito Dos lobos Das estepes Que era Menos guardado E lá dentro Conseguir documentos Falsos A missão De filtração Quase não Dá certo Graças a Goblins E lobos Que desconfearam No grupo Suspeito Quase não Dá certo Cara Quase tudo Deu errado Nessa merda Botaram As armas Num carro De peixe Colocaram Óleo Em volta Para os lobos Não sentirem O cheiro E botaram Uma carroça Cheia de peixe E entraram Na cidade Todo mundo Desarmado E aí Todos os testes Possíveis Para passar Desapercebendo Eu acho Que só passaram Um Cara Foi muita falha E aí foi atacado Tipo Tinha um monte De combate Para evitar Tinha uns lobos Bêbados Tinha um cara Que pedia ajuda Dizendo que estava Fugindo Que ele era um escravo Acho que tinha Uma patrulha De troll Vocês encontravam O primeiro Homem do espelho É O primeiro Homem do espelho Você não botou Nenhuma imagem Dele aqui? Eu boto Na próxima Não Acho que ainda Não Não É Foi Na verdade Vocês viram Um passando Aí vocês Esquivaram Vocês só foram Lutar depois Esses caras Do espelho Eram sinistros Mesmo Que eram Vocês descobriram Que eram Corpos Que as bruxas Tiravam o rosto E colocavam Um espelho E aí Através do espelho Podiam observar Tudo em volta E o corpo Era animado Para ficar Vigiando A cidade E se Eles vissem Algo suspeito Eles informavam A bruxa Imediatamente Aí vocês tinham Que matavam Eles rápido Para eles Não avisarem As bruxas E O nosso grupo Deve ter Já uns 7 mil anos De azar Porque atualmente Todo espelho Que a gente encontra A gente quebra Tá explicado Agora Esses homens De espelho Eram Uma das melhores Fontes de tesouro No começo Porque cada um Deles tem uma espada Mais uma Sim Ninja E os apresentou A morte Que poderia Forjar os documentos Falsos Para entrar na cidade Contudo Mesmo com eles Os cavaleiros negros Tiveram problemas A passar pela Guardaria Lista das bruxas Os estranhos Homens de espelho Que era Meio que era Uma missão De ponto de vitória Se vocês passassem Toda essa área Sem atrair atenção Era mais O teste Para Passar Para o distrito Principal Da cidade Era mais fácil Só que Quando vocês tropeçarem Tudo Chegaram No final Do caminho Alguém Não conseguiu Passar O documento Foi pego E começou o combate Lutaram contra Vários homens Então Acho que Em primeiro Não foi Alguém Foi Alguém Eu acho Que Eu não Passei Eu acho Que Vala Não Passou Acho Que não Também Não Vala Passou Vala Tava com O manto Lá Que fazia Ela aparecer Lobo do inverno Ah é mesmo A Vala Passou Quem não Passou Então foi A Zara Eu também Passei A Ayla Também Passou Quem não Passou Foi você Acho Que O Alok Eu acho Foi a Ivana Porque é a única Que tinha Não A Ivana Passou Imagina Você é a única Que tinha Os documentos De verdade Não Passa É O Spopokê Tá falando Aqui Que a Vala Não conseguiu Passar Não Controu Homem Espelho Acho que ela Mesmo É porque É o seguinte Você podia Pegar documento De escravo Aí você Não podia Usar armas E podia Entrar No documento De Como era Os nobres Lá Que Se fantasiavam De aventureiros Esqueci o nome Agora E aí Vala Botou Documento De escravo Que era mais fácil De passar E mesmo assim Não passou É Porque No fim das contas Não adianta Ter um manto Contra eles Porque eles Também não iam Deixar os lobos Passar Aí eu já Não lembro É Eu só sei Que no final Das contas Virou um combate Foi um combate Difícil Foi Era Ataque de oportunidade Pra tudo que é lado É Foi um Os homens Eles espelharam individualmente Um só Não era Tanto problema Mas Não foram vários Aí eles eram É Que eles são bons Esgrimistas São bons espadachinhos Aí Eles têm as habilidades Não é só isso Eles já Tipo a gente Devia estar Nível 4 5 Nessa parte E eles já Faziam Dois ataques Por turno E eles acertavam Bem E a gente Tipo Como a gente Estava se passando Alguns de nós Estavam se passando Por escravos Da Da Ivana Então a gente Não podia estar De armadura Ah Me lembro Que a Isara Ficou um tempão Com o punhal É Esse foi O outro problema A gente estava Sem armadura E Algumas pessoas Estavam sem as armas Que estava Tudo escondido E aí Vocês Venceram E conseguiram Entrar na Na cidade principal Que estava Em lei marcial Porque algo Tinha acontecido Na praça da cidade Não foi? Uhum Acho que é o próximo Eu acho que eu não Explico isso Direito Nos slides Dentro de Torno Branco O grupo Explorou a cidade Até que Em Rijiaí Achou seguro Apresentar os Cavaleiros Negros A célula Dos Arautos Do Verão Liderados Pela clériga De Milani Solveig Airdau Numa capela Escondida No subterrâneo Da cidade Detalhe que a gente Nunca Falou Acho que nem Para a Nádia Nem para o Rijiaí Talvez a gente Tenha falado Para a Solveig Ou ela Descobriu Sem querer No final Que nós Éramos os Cavaleiros Negros Uhum Acho que é só Quando ela descobriu Sem querer No final Porque Vocês não Falaram Tipo assim É Vocês só falaram O que precisavam Entrar Porque Nem me lembro O que vocês falaram Para a Rijiaí A Nádia Fez um voto De confiança A gente falou Que a gente Queria lutar Contra as bruxas É Mas não falava Por que Aí Vocês entraram Na cidade Que eu não explico Aí no slide É que A praça da cidade Tinha sido tomada Por uma floresta Misteriosa Que apareceu do nada E a guarda da cidade Não estava conseguindo entrar Ninguém conseguia entrar Eles fizeram um cerco Em volta dessa floresta E E Vocês Sempre que chegavam Perto Nem tentaram chegar Perto É perigoso Aí vocês nem foram Aí vocês Tiveram acesso A uma cidade Grande Fizeram Também mais compras Vocês não tinham Muita coisa Porque vocês já tinham Passado por Ludovic Eu me lembro Que vocês Não exploraram Tanto assim A cidade Terminou a sessão Na outra Vocês já foram lá Conversar É que Como a gente Falhou Tanto Pra entrar na cidade A gente ficou No cagaço De ser descoberto É Porque essa regra Nesse documento falso Era uma droga Era muito fácil Descoberto Sim Mas No comento Desses slides Eu lembrei Que foi a terceira pessoa Que falhou no teste Ingeir Ah é É verdade É Foi isso Foi o Ingeir Que falhou É Incrivelmente A ficha dele Não é otimizada Pra fazer isso É um detalhe Que eu meio Não passei Se eu soubesse Eu tinha mudado A ficha dele Pra ser melhor Nesse teste E aí Vocês conheceram A Clergan E aí Como Eu coloquei Eu tinha Deixado No grupo Que eles Podiam Não podiam Levar Todos os NPCs Junto com eles Que como o grupo Já estava grande Eles só podiam Escolher um NPC De cada vez Pra acompanhar um grupo Aí vocês Estavam com a Nádia Desde o começo E aí Quando a Nádia saiu Logo depois Vocês conheceram o Rigi E o Rigi Entrou Mais ou menos Entrou no grupo Nessa parte Vocês conheceram a Solveig E aí trocaram o Rigi E aí trocaram o Rigi Pela Solveig Porque a Solveig Era a Clergan E aí Supostamente Ia ajudar Na parte do Rio E aí Terminou que o Rigi Quase não curou Depois que ela entrou Ela curou um pouquinho Ela soltou Bless Várias vezes Ela usou Nossa Refugio O nome da habilidade clériga Canalizar energia Positiva Canalizar energia Positiva Algumas vezes Depois dos combates É porque Depois de vocês Serem amaldiçoados Envenenados E coisas assim Ela Era Tinha sempre Um Remover a maldição Restauração Eu acho que a gente Precisou dela Pra remover alguma coisa A gente tá sempre Fudido desse jeito Não Logo que vocês chegaram nela Vocês usaram ela Pra isso Mas depois Você nunca mais Falar amaldiçoado Aí É É A gente provavelmente Vai ser amaldiçoado Agora que ela saiu Do grupo de novo Sim Se eu não me engano Foi exatamente Pra remover a maldição Da vala E ela poder Voltar a fazer comida É O plano de Solveig Envolvia eliminar O chefe da guarda De Tonão Branco O dragão branco Logrivich E assim Deixar a cidade No caos O grupo Decidiu invadir Sua fortaleza Protegida por Trolls de gelo Resgatou crianças De uma bruxa Antropófaga Que assava crianças Num forno assombrado E por fim Travou um combate Da radeira Com o dragão No alto Da torre Do relógio Nossa Você explicou Isso tão por cima É Eu ia botar Essa imagem Cheia de Ilustração de criança Primeiro de tudo A mulher vai lá E fala Não Prenderam não sei quem Tem que ir lá Resgatar A gente Beleza Ela vai junto Aí falou Enfrentar O chefe Da guarda De trono branco É um dragão Aí a gente Falou Fudeu A gente já Tava esperando Um puta De um dragão Branco Não sei o que Gente Olha a lagartichinha Que a gente Enfrentou Não Esse dragão Ele tá Do lado Da câmera Quando você Chega nele O dragão É pequeno O tamanho do dragão É médio Médio Eita E tipo Eu Eu passo A duja Toda Ouvindo os roncos Do dragão Lá em cima Não sei se Prestar atenção Mas tinha os roncos Do dragão Na trilha sonora Tava difícil De ouvir Porque Ficava ouvindo Mais o tic tac Do relógio É É Eu comprei Uma MP3 De trilha sonora Editei pra caber No meu ouvinte E botei o tic tac Do relógio Aí Tipo A gente Invade O local E tem Uma porrada De troll É Troll de gelo E aí Eu não lembro direito Das estátuas Foram aquelas Colunas Cariatides Que eram as estátuas Na ponta Ah, foi aí Que a gente Enfrentou elas Isso Foi Que eram as estátuas Porque na última aventura Que o Peppa Mestrou de alvorada Ele falou Que a gente Tinha enfrentado Eu não lembrava não Uhum Porque essa porcaria Aparece no Vai aparecer No Máscara da Mamãe Tá Vai Rapaz adora Colônia Cariatida Né Ainda bem Que no Máscara da Mamãe Eu não uso arma nenhuma Viu Uhum Ah, alguém levou um Sander É bonito aí Não foi Alguém perdeu a arma Nessa parte A Isara A Isara De novo Acabado De recuperar Depois de usar um punhal Para metade da aventura Gente, Máscara da Mamãe Que a gente fica falando É a Máscara da Múmia Que em inglês é Mami's Mask Aí eu Eu sempre chamo as aventuras Por um nome bizarro Então tipo A aventura dos Ronylord Eu chamava de Rolesão dos Ronylord Eu não lembro como é que eu chamava Do Trono Escarlate E Reign of Winter Uma vez estava digitando Conversando com o pessoal Saiu Reinaldo do Inverno Então Máscara da Mamãe É a Máscara da Múmia Que eu estou mestrando Fora da Stream Mas que deve entrar Eventualmente também Então Bem Anyway A gente estava enfrentando Eu sei que os combates Depois daí Os troços Foram muito fáceis Vocês pegaram ele dormindo Não foi só isso A Ivana Estava com uma habilidade Que Ela O que que ela fazia Ela podia Prender As pessoas Quem tivesse Ice Alguma coisa assim Ela dava tipo Um role de person Alguém lembra disso Alguém lembra disso Lembro Então tipo Ela usou no Coisa como é que chama No golem Bizarro lá Não Não No golem Ela usou Grease Então nos trolls Ela usava um negócio Que dava tipo Road monster E Tava bom que ela só podia Fazer um por vez Mas tipo Ela fazia E Espoupou que matava Ou você Aí só O primeiro andar Tirando Esse negócio Só tinha esses trolls Acho que tinha um cara Cuidando das crianças Que não era troll Mas até a porcaria do cachorro O troll era de gelo Eu acho Sim Era um bugbeer O único inimigo Acho que deu trabalho Foi aquele construto E o O dono E a dona dele O dono dele Não é A dona dele A vovó Sei lá o que Quisera achar Uma sala Cheia de crianças E aí Como as crianças Com traje de remerievais São raras Eu peguei a ilustração Do filho de Arad E repeti Ninguém mesmo Cara imagina De repente A gente chega lá E salva Sei lá Doze crianças Dezesseis crianças Cara eu nunca odiei Tanto o Ebert Na minha vida Porque a gente Tava tentando conversar Entre si Pra decidir O que fazer Com as crianças A gente Pô A gente não pode Soltar as crianças No meio No meio da cidade A gente nem sabe Quem são os pais Das criaturas Etc e tal E a O personagem da Mariana É evil Ela Ah solta Larga essas coisas Aí pelo mundo O culpa não é nossa não E o Peppa Fala Solta E esse popo Que não Não pode Enquanto isso Você mexe nas miniaturas Pelo mapa todo E o filho da puta Do Ebert Fica mexendo As crianças Pelo mapa E tentando fazer Pickpocketing Na gente Fica tentando Roubar Os nossos itens Tipo Puta criança Pirralho Do caralho Aí a gente Parou a aventura Bem aí Cara Eu fiquei Uma semana Com trauma Disso Não O Yuji Tinha faltado Aí Botaram A Isara Para tomar conta Das crianças Aí se subiram Para o segundo andar Aí quando o Yuji Veio no outro dia Que ele Entrou no mato Ele estava cercado Para os 50 crianças Eu não sabia Por que Por que eu estou aqui Você acabou Da Nath E a gente Uma coisa que vale Assim A única bruxa pobre A única bruxa pobre De isso E aí Vocês encontraram Com o segundo dragão Que a menina Terminou Essa outra sessão Falando Ah Cuidado com o outro dragão Aí que outro dragão Cara E o cagaço A gente achando Que tinha dois dragões Nessa merda E um deles Era só o forno E aí Eles acharam o forno Que era Esculpido No formato de dragão E o forno Era assombrado E aí Ele Ele cuspia fogo Ou um negócio desse E foi uma luta Que demorou Porque o O fogão Com os truques Tinha um rádio Mais bom Não O fogão Não demorou não O que demorou Foi a luta anterior Da véia E o A assombração Que ficava com ela Porque o fogão Se eu não me engano Era fraco a gelo Ah Ele era fraco a gelo Então Exatamente Então a Mariana De novo Só virou pro fogão E falou Tchau Era uma vez Acho que foi duas vezes Chegou a ter uma rodada inteira Que eu me lembro Então O outro bicho É que tava dando um trabalho Do caramba Porque Eu não sei se ele tinha DR Ou se ele era Ou se ele era Incorpório Só sei que ele fez o correio Da batalha É que ele roubava a voz Ele Por acaso Ele ganhou a iniciativa E roubou a voz De um caster Do grupo E aí Eu sei que a velha A gente tava no cagaço Dela ser caster Aí eu fiquei esperando Ela agir E se ela agisse Eu taquei fogo alquímico Nela Então ela morreu Pegando fogo Esse popo aqui Está enlouquecido Comentando no catch A gente não tá lendo nada Eu tô lendo ele aqui Eu só tô ignorando mesmo Ela dava algo tipo Roadmonster Só que pra gelo Eu tava achando Poder demais pra fazer Isso esse level E eu tava certo Aí E aí Desperto mais rávida De alunia Contra a kinetic system Ah Ele achou isso engraçado Então Eu que sou O NG Queria matar as crianças Por isso Tá ligado Nossa Essas crianças Deram PTSD Na gente E aí Vocês subiram A torre do relógio E aí tiveram Também É Peraí 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 Tem Aí Tem o nosso problema Com o Fenrir De novo Que o cachorro Troll mordeu O Fenrir É Não Acho Engraçado Que entrou Os três primeiros Entrou a Bárbara A Druidra E eu Com aquela iniciativa Não iniciativa não Aquele Furtividade horrível A gente tinha conseguido Chegou o Naovesh O Naovesh Que é o ninja O ninja O ranger Do grupo Caçador Rola Rola Quarenta e tantos Em stealth Normalmente Chega lá Um 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 Tem dragão aí Aí aparece A porcaria do dragão E o dragão É uma lagartixinha Do tamanho do humano Aí o dragão Acordou Soprou Depois saiu voando E aí soprou de novo E aí desceu E aí tinha uma varanda Que tava congelada E aí era difícil de andar Foi uma luta Que deu pra usar Todos os poderes Do dragão Apesar de ser O menor De um dos menores Mas foi uma luta Que não durou muito Ele morreu no segundo turno Foi Foi Porque ele Ele é especialista Em vontade À distância E tinha Uma pessoa Especialista Em vontade À distância Só no grupo Também Aí já era Uma detalhe importante Antes da gente ir Tinha falado pra gente Que quando a gente Derrotasse o dragão E avisasse que tava tudo bem Era pra gente usar Fogos de artifício Pra avisar O pessoal da cidade Que ia se rebelar Que ia ser A guarda de ferro Ou a guarda de inverno Ou qualquer coisa Então E era Um Um foguete Pra isso Eu queria Porque eu queria Ter disparado O foguete Contra o dragão Tipo Fogos de artifício É um bagulho É um item alquímico Que o alquimista Pode fazer E é divertidíssimo De usar Ou Já de ré A gente Que eu diga Que você acha Logo uma Um baú Cheio no começo O Jade Regent Pra variar É uma campanha Que a gente não tem Streamada Desde o primeiro livro Ela No primeiro livro Caiu todo mundo Menos eu Quando o Goblin Lança O O fogo de artifício Lá dele Porra Aquele negócio É tipo Uma fireball De primeiro nível É Aquela O começo De Jade Regent É até um crossover Com O Weeby Goblin Ela se passa Na mesma Exatamente A mesma tribo É Antrax Hoje é só o recap O jogo mesmo Vai ser semana que vem É Porque a gente Precisava contar tudo Antes de Começar mesmo A gente não queria Começar sem que o pessoal Soubesse a história E o recap Está acontecendo em um Porque vocês Atravessaram Um portal E aí Entre as dimensões Vocês estão vendo Cenas do passado Que a gente esqueceu De mencionar É E até Você mesmo Que não tinha Muita gente Que não tinha visto O primeiro livro Essas coisas todas Membro do próprio grupo Inclusive Para a surpresa De todos Ao lançar o sinal Para a guarda de inverno E a guarda de ferro Pudessem entrar em combate Um reflexo da floresta Cercando a cabana Da sanina Apareceu Sobre o céu De tonão branco Esse foi o momento Que vocês disseram Oh Shit Que merda é essa Tipo A gente mata o dragão Ele tem um loot Pobre A gente vai decidir O que fazer com aquilo E descobre Que não tem tempo Que Vocês passaram Os testes De conhecimento Planar Descobreu Que alguém Estava levando Um pedaço inteiro Da cidade Para outra dimensão Estava fazendo Um ritual Que ia levar A floresta inteira Para o primeiro mundo Das fadas Isso foi no final Da sessão Que a gente enfrentou O dragão Eu achei que você Estava de zoeira Isso Aí começou Outra sessão Para o primeiro mundo E assim E assim se apoderar Da cabana Nossa E aí vocês encontraram E aí vocês encontraram A primeira fada Passou a H em vocês Vocês acreditaram Totalmente Aí quando vocês viram A segunda fada Tem algo errado Algo de errado Algo de errado Não estava certo Que é a primeira Encontrar a primeira fada Dançando no meio De um lago Que estava Dançando Cacete Estava tocando mal Estava tocando Uma música De Crazy Buzz Estava tocando Skrillex Misturados com funk E você devia Ter desconfiado Que a água líquida É a primeira Vezes que você Vinha nessa campanha Aí A fada Jogou a H Não Só estou aqui Dançando Fazendo minha música Vivo na minha arte E aí Tá tudo bem Vamos deixar essa fada Para lá E quando chegar Encontraram outra Agora é da terra Aí A outra Disse assim Ah Vocês vão morrer Vocês estão É Na verdade Aí A Isara Passou no cheque De conhecimento planar E falou Então Gente Eu acho que Não é isso Que está acontecendo E aí Que vocês Descobriam Que eram Uns flautistas Da Aurora Que eram Podiam ter Controlar A realidade Com a música E eles tinham Poderes Elementais Uma era Da água Outra Da terra E outra Do vento Cara Eu achei Esses flautistas Tão randômicos Nesse ponto Aventura É por isso Que eu Não acreditei A primeira vez Que você falou Tipo Cara Que merda É essa Tipo É que nem O Atrax Você falou Ali Começou a saca De gêmeos Pois é Não Essa parte Realmente Foi a saca Filas Da campanha Porque É muito aleatória E a aventura Já é cheia De coisa Já tinha acontecido Mil coisas E esse é o mesmo livro Que vocês Saíram De Wilds Então já tinha Acontecido Muita coisa Na campanha Mas Era uma Uma parte Tinha uns tesouros Bons Que A floresta Tinha crescido Em volta Da praça No mercado Então eles encontraram Várias cabanas Que eram de mercadores Que estavam cheias De tesouros De itens mágicos Vocês conheceram A tia do A tia avó Da Ivana Pena Que eu não consegui Gravar aquilo Mas se eu não Estou enganado A gente não levantou Um dedo Contra essas fadas Enquanto a gente Não viu que a cabana Estava inacessível Que estava todo mundo Morrendo de medo Que esses bichos Eram fortes Verdade Quando a gente Viu que a cabana Estava inacessível A gente foi numa Eu tirei Acho que Dois críticos Para ter a primeira fada Porque a gente Não descansou Entre saída Acho que eles Descansaram sim Vocês voltaram Lá no templo Descansaram um dia Depois que foram Uhum Então Eu não lembro Ter descansado não Ah Foi assim Ah Vocês voltam Descansam Depois vão Não sei se todo mundo Botou Night Hatch Então Porque Eu lembro que Essa porcaria Foi difícil pra caramba Porque Tipo A gente não estava Querendo enfrentar As fadas Porque ele estava Falando que elas Eram fortes Que a gente Estava esperando Na verdade Encontrar A gente não estava Esperando a Nausena A gente estava Esperando Encontrar um pessoal Guardando Tipo Um pequeno exército Guardando A cabana Na verdade É porque Nausena A gente tinha Como era Mais poderosa Tinha conseguido Passar e ficou preso Lá dentro Antes do negócio Fechar Aí só estava Ela sozinha E vocês Tiveram os Grêmines Que fizeram a armadilha Tiveram As mulheres Que estavam servindo Bebida Lá Pra Todo mundo Continua aí Ebert E aí Finalmente Vocês derrotaram Todos os Flautistas E aí Abriram A passagem Pra Cabana De Babiaga E vocês Entraram Vencendo A todos Os aventureiros De Taldor Encontram Nausena Maisena Como vocês chamam Uma poderosa Bruxa de inverno Que servia de Cacereira Pra cabana Lançarina Mas mesmo Ela caiu Frente às Armas E feitiços Dos heróis Até rápido Foi rápido A partir daí Que o Wagner Tá reclamando Tá fácil Rapaz Depois Vou acabar Me arrependo Repete aí Wagner Te cortou Depois Eu vou acabar Me arrependendo Ainda Por causa disso Certeza O primeiro crítico Que você tomar A primeira porrada Decente Que você tomar Porque a gente Tem tomado Muito ataque em área E eu tenho curado Mas O primeiro monstro Que for Caio em você Você cai Verdade A única personagem Que não cai Assim nessas porradas Costuma ser A da Mariana Porque a classe dela É baseada em Constituição Então ela tem mais Ponto de vida Que a Bárbara É verdade Também Só deixa eu contar Uma coisa engraçada É que Quando A gente jogou Da outra vez A Evelyn Tava jogando Com uma bruxa do inverno E ela tinha Um familiar Que era uma coruja Aí ela achou Essa imagem Na internet E aí Quando chegou Nessa parte Ficaram as duas gêmeas Lutando Aí Não Eu que vou usar A imagem A partir de agora Aí matou ela E aí Ficou Basicamente Era a briga Para ver Quem ia ser A Nauzena De verdade É Igual a vala Pegou o set Todo Pegou o vestido Pegou A foice Pegou a varinha Pegou a coruja Pegou tudo Nossa Completo Cara É uma coisa Que eu comecei A fazer Acho que Depois de Eu não sei Se foi Depois de jogar O O rolezão Dos Runilord O O Crimson Trone Tipo Agora Eu evito De usar Imagens da Paizo Para os meus Personagens Tipo Eu olho a imagem Assim Não Isso aqui Tem cara De ser Da Paizo Eu vou E procuro Outra imagem Porque não dá Tipo Até o Caio Mesmo As vezes Procurando Imagem Para NPC Etc Esbarra Com alguma Coisa Que é De outra Aventura Ah Normal É Foi No Teve Alguma Acho que Foi No No Da Praga Que O Cara Do Os Gêmeos Era o Clérigo De Kingmaker É O Gêmeos É O Clérigo De Kingmaker Não Sabia Eu Tentei Te contar Na hora Mas Você Estava Apresentando Todo Mundo Eu Não Quis Te Interromper Entendi Ah E é Uma cara Tão Genérica Eu também Já usei Ele Para Outras Coisas Porque Eu Tinha um Baralho Também Quando Eu Joga Na Pathfinder Society Qualquer Homem De Minha Idade Era Ele É Que As vezes Você Tentar Achar O Trabalhador Alguma Coisa Que Não Esteja Com Uma Cara Épica De Eu Sou O Person Principal Dessa Possilga É complicado Sabe No Pinterest É né Todo mundo tem cara de protagonista É A paz Até consegue Botar Mas é Muito Aventura Da Pathfinder Society Tem muita Muito rosto de NPC Aqui na Rosto de nada Mas As As Ilustrações Da Pathfinder Society São menos divulgadas Muita gente Cara Se vocês Olharem Os vídeos De Jade Regent Acho que tem um Moleque Que vive Que fica aparecendo Que ele aparece em 3 aventuras Diferentes Do Caio Que no final Acho que ele virou Rajme Mas eu não tenho certeza Os filhos De Nadia Eu já usei uns 15 vezes Eles já eram Reciclados De outra campanha Porque ela tem Filhos gêmeos É a mesma ilustração Só fiz o flip Pra virar a imagem Certo E aí O grupo Entrou na cabana De Babiaga Graças a A enorme Perícia Do Nauvestre De abrir A tranca Das algemas Foi lá E tocou Não Pra olhos Treinados Pode parecer assim É brincadeira Foi realmente isso Não O grupo Ficou Não Meu Deus Como você fez isso Nauvestre Tá Não Vou dar take 40 De 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 trancar Pra abrir essa tranca Que não sei o que Aí Virou pó E aí A cabana Se ajoelhou Deixou o grupo Entrar E quando entrou Descobriram que era tarde Os dois lá de dentro Que a cabana Era maior por dentro Do que por fora Tinha uma dujão Lá dentro E aí O grupo Dentro da cabana Vocês conheceram Os orca Criada de Babiaga Através dela Souberam que a cabana Seguia regras antigas Para apelar Se deveriam ter Os componentes Do ritual Armadilhas Deixadas pela Rainha Elvana Foram vencidas E em fio O grupo Partiu da cabana Rumo ao desconhecido Para encontrar Babiaga Basicamente A última coisa Que tinha lá dentro Era um Golem de ossos Que o Wagner Estava reclamando Que foi fácil Que o Wagner Estava reclamando Que foi fácil Cara Só foi fácil Porque finalmente O Spoky Algum dia Conseguiu rolar bem Verdade E vocês acharam Bastante loot Lá dentro É Até um loot Que eu acho Que o Yuji Não queria Cara Aquele gato É muito bizarro Aquele gato É muito bizarro E o pior de tudo Você só pegou O gato Porque o Spoky Estava away Para abrir a caixa Tá É Spoky Olhou a caixa A caixa é minha É É Ninguém tasca Eu vi primeiro Aí na hora Ficou away Aí o Yuji Eu abro a caixa Foi tentar ser proativo Tomei no Tom Aí abriu Saiu da caixa Um gato Ressecado Morto Sem pelo Com a cabeça humana E aí quando O gato Começa a se mexer Ele se transforma Na cara Da Aizara Mi 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 Miado Todo quebrado E começa a seguir Aizara E não tem como Aizara matá-lo Nossa A gente deu muita risada Nisso Ele tá enrolado Em muito lençol Muito lençol Já falei Você tem que bater ele no saco E jogar no Rio Chicks Aí a gente finalmente Foi Tacou os bagulhos Dentro do caldeirão Exatamente E aí A realidade Começou a se desfazer E vocês Entraram naquele Túnel interdimensional Com a casa Indo em direção A trilha De Babiaga E aí Vocês começaram a ver Cenas do passado E aí A gente começa O flashback de novo No começo Mentira E aí Nova imagem No canto A nova imagem Do Harlock É porque Eu só descobri Depois que em Alcanistar As pessoas não eram Brancas Então eu peguei Uma imagem Pra representar melhor A etnia Do meu personagem Eu tenho que arranjar um jeito De botar Fenrir Nessa imagem Tira a Val Coloca ele no cantinho Na árvore Eu vou pensar Vai ver como é que eu faço E aí O grupo apareceu Depois Em outra sala Dentro da própria Cabana Babiaga E aí O jogo Tá parado Exatamente nesse ponto Inclusive Olha a rolagem De força Da Ezara Pra abrir a caixa Com o gato morto O Antrax O Antrax Tá perguntando Nossas classes Começa Da esquerda Pra direita A Val A Val A Vala Que é o personagem Do Wagner É uma druida Do Ártico O Peppa O Peppa A Ezara A Ezara É Jadwiga É Jadwiga É Jadwiga Somos liderados É Jadwiga E velha E velha E anciã Que é Maiden Model E velha E anciã Que é Maiden E agora saímos Dos reinos Conhecidos E vamos ao desconhecido Aí no final das contas A gente deixou A Clériga Pra trás E falou Então Tia A gente é o Cavaleiro Negro Chispa daqui Ah Vocês podem ter levado O Ringer aí Mas ele Meio que Tá Personal grato Depois de ter falado Aquele teste Não só isso Acho que a gente Deixou as crianças Com o Ringer Pois é Mas Vai ter mais NPC Que não falta NPC nessa campanha Parece Jadwiga O outro grupo Andava com a Greta Que vocês passaram direto Nem falaram Quem? A guarda Do portão Isso Que ela se apaixona Se for Um Um homem Usando O O Manto Lá Do Lobo do inverno Mas foi Como foi a bala Ela deixou Ah Deixou O outro grupo Usa ela Mas é porque O outro grupo Não tem Um Não me lê Não me lê Muito E aí É isso Tipo Eu espero Que vocês Tenham curtido Esse recap Da aventura Eventualmente A gente edita Ele bonitinho Deixa no youtube E no próximo jogo A gente Continua Essa campanha Épica Beleza Então Gente O 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 Ele Ele não morreu Ele só foi Pra casa É E dessa vez É de verdade Então Beleza Qualquer dúvida Vem tchau pessoas Tchau pessoas Digam tchau Pra stream Tchau pessoas Tchau Boa noite De novo Gente Espero que vocês Tenham curtido Eu acho Que Não sei Se a gente Tá com um jogo Programado Pra esse final De semana Peppa Tem algum jogo Pra esse final De semana Tem Tem Hells Rebels No domingo Beleza Então Tem Rebels No domingo Então E Segunda Feira Tem Jogo Peppa Devemos Continuar Segunda Feira Eu tô só Esperando Que amanhã Eu vou Falar na FESC E vou Descobrir Se eu volto Pra trabalhar Na segunda Ou não Mas De qualquer Forma A única Coisa Que deve Mudar É ser As Oito Às nove Beleza Segunda Feira A gente Continua Com a Primeira Aventura De Pathfinder Segunda Edição Aqui No canal Que o Peppa Tá Mestrando E aí O resto Da agenda Vocês descobrem Acompanhando A gente Beleza Então Muito Obrigado Por quem Assistiu A gente Valeu Mesmo Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Recap E Acompanhem A gente Depois Falou Valeu Pessoal Valeu Galera Tchau